Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista para fazer a análise da Positivo. É uma análise bem tranquila, bem direta, não devemos levar muito tempo aqui, dado que a tese é bem clara aqui para mim, então, motivo do investimento ou não investimento. A operação de desenvolvimento, fabricação, comercialização e distribuição de hardware e software, além de operar com soluções, a gente vai ver a abertura mais para frente aqui, mas basicamente ali um pedaço considerável, fabricação de tablet, PC, celular, maquininha, dessas de passar cartão, urna eletrônica, que é um projeto que eles têm eventualmente aí, e por aí segue, é uma parcela considerável da operação por contratos com o governo, participando de mais de 50% dos editais publicados em 2022, tendo vitórias sendo exitosas em 59% no mesmo ano, então a gente vê que elas têm, de fato, eles têm, de fato, uma participação relevante nesse tipo de mercado, 45% da receita bruta no primeiro trimestre de 2023, vindo justamente de instituições públicas, a gente vai ver a abertura mais para frente. A abertura das divisões na tela, para dar um pouco mais de cor, para o pause, a gente vê, é parte das iniciativas públicas que estão ali embaixo nos projetos específicos, especiais, e parte também dentro do corporate, não lembro qual é o nomezinho, mas na esquerda. A operação, o operacional financeiro mostra um trimestre mais pressionado, a gente vê uma queda de 29% na receita bruta year-on-year trimestral, 32% de queda no EBITDA year-on-year trimestral, o primeiro trimestre de 2023 versus o de 2022, e 70% a menos de lucro no mesmo período. Mais consideravelmente resiliente, quando a gente pega a operação nos últimos 12 meses, que a gente vê uma redução consideravelmente menor, o que torna menos problemático, especialmente se a gente tiver um retorno dos níveis operacionais, e isso daqui for muito mais, é uma questão de pontualmente um trimestre menos positivo. A gente passa a abertura das áreas para um pouco mais de informação, começando com a área de corporações, a gente tem o faturamento e mais informações para quem quiser dar um pause. Na sequência, a gente tem justamente a área que é responsável por quase metade do faturamento, instituições públicas, como comentado, bem relevante para a operação. Isso daqui é um pouco incômodo para mim, não é uma coisa que eu acho das mais interessantes. E por último, o consumer, que é a venda mais voltada para o consumidor final, a distribuição, e por aí vai não vinculada a nenhuma instituição específica, seja grande porte corporativo, seja instituição pública. Passando a estrutura de capital, a gente vê uma alavancagem em trajetória de redução, o que é bem positivo, tira um peso do custo de carregamento da dívida, dá a própria análise e avaliação maior sobre sobrevivência da operação. Aqui está bem tranquilo, está um patamar bem tranquilo, 1,5 vezes dívida líquida sobrebita com a dívida líquida em redução. A operação basicamente roda muito bem. A questão aqui são algumas. O vínculo com o segmento específico de informática é algo que não vejo como um dos mais positivos. A dependência do setor público me incomoda também. Não acho que temos maior previsibilidade, acho que eventualmente a gente pode vir a ter tanto questões de questionamento da idoneidade dos processos, mais do que isso, ter atraso em pagamento e por aí vai, dependendo do que a gente está falando ali. Até mudança de direcionamento do governo e por isso ter uma mudança no faturamento aqui. Mas a questão principal é de fato a precificação errática do ativo. Quando a gente olha na tela, me parece muito especulativa. Se vocês olharem lá no canto, a quantidade de percentual que oscila esse negócio, é basicamente movida por gatilho. Em grande parte, acho que vitória em edital. Tipo, a ganha direito de fazer urna eletrônica, aí estoura, aí passa aquele momento, aí cai, não sei o quê. E isso daqui, esses fortes movimentos negativos e positivos, desde o pré-pandemia, e não condizentes com a evolução da operação, que é uma operação que anda consideravelmente estável. A gente vê ali a consistência da entrega de resultado melhorando paulatinamente, bem menos volátil do que isso. O que tira consideravelmente a capacidade de previsão da evolução do preço médio e longo prazo. E pelo avanço percentual que a gente vê ali, não me parece propriamente descontado. Eu estou comparando com pré-pandemia, mas ainda assim não é algo que parece descontado, como, por exemplo, outras operações que a gente analisou recentemente. A gente vê, por exemplo, a entrega consistente de resultado da Pets, por exemplo, não tem esse nível de volatilidade, é vinculada a um setor apenas, não tem o vínculo com o governamental, e você não vê esse nível de subida, mesmo com a evolução paulatina da qualidade da operação. Isso só para exemplificar, não é uma comparação direta, setores diferentes, operações diferentes. Eu vejo outros ativos com a operação também alinhada, ou seja, entregando a operação financeira positivo, e a precificação absurdamente mais descontada do que a gente vê aqui. Então não vejo sentido na alocação no ativo no momento, mas não acho que a operação é propriamente negativa, só acho que a precificação ali errática daquela forma e não propriamente descontada faz com que o custo de oportunidade jogue o capital para outros ativos que não é esse. Está aí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como é o detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise amanhã e a abertura de mercado amanhã cedo. Valeu galera, beijão!